Estamos aqui novamente com o maravilhoso meu amigo, meu chaveirinho, meu guti-guti, meu namorado. Falamos? É a hora de assumir? A gente tá namorando. A gente tá namorando. É verdade, gente. É verdade. Eu e Gisele estamos juntos. Tô vindo aqui pra dizer que é mentira, Brasil. Mentira, hein? Mentira. João Cortes. Esse sorriso carismático. E hoje vamos falar sobre viagens, especialmente sobre a nossa viagem pro Canadá. Canadá, que foi histórica. Várias histórias que a gente viveu no Canadá que foram muito legais. Você que está aí em casa viajar com o Gisele Prats. Viajar com o João Cortes. É uma experiência. Não há dinheiro que compre a experiência que é viajar com a mulher. Porque acontecem coisas. Na rua, de repente, aparece uma coisa. Teve isso. Conta isso primeiro. Teve isso. Então tá. Teve primeiro isso. Eu vou contar só uma parte e você continua. Conta uma parte. Estávamos caminhando na rua, tipo, já. Porque as coisas fecham lá duas ou três da manhã? Duas da manhã. Duas da manhã, Montreal. Tudo fecha. Tudo mesmo. Tudo. Tudo. Só te resta ir dormir. É. Não deixam opção. Não deixam opção. Não tem, assim, uma MPM. Não tem. Nada. Não existe. Não. Duas. Acabou. Acabou. Tchau. Calma. Beijo. E aí, a gente caminhando na rua, voltando, assim, pro hotel. Eu estava na... Eu estava simples, assim. Tipo, eu estava com um vestidinho... Só um minutinho. Eu estava com um vestidinho preto, um tubinho e uma botinha. Só. Não era, tipo, não estava decotada, não estava com uma mini... Não estava. Não, não era nada absurdo, não. Ela estava bem vestida, beleza. A botinha que ia ser igual é essa daí, né? Botinha sutil. Era uma botinha preta, gente. Quase não dá pra reparar. Era uma bota preta, não era essa bota. De repente, do nada, surge uma... Como descrever? Como descrever? Uma bicha louca. Tá tudo certo, mas é que é tão louca. Imita que a gente vai botar a legenda. E começou a elogiar a Gisele. A gente estava num nível de humor e tranquilidade. E a Gisele chegou e começou a surtar com a Gisele. E começou a elogiar a bota e o vestido e falar que ela parecia haricun. Ela falou, força fucking nature, é a força da porra da natureza, mulher. O que é isso? E apertou o peito e falou, olha esse peito duro. Eu estava do lado dela. Todos ficaram em estado de estaco, inclusive eu, né? E ele saiu andando. Fez esse escândalo desse jeito. Fez o monólogo, terminou, saiu de palco. Saiu. E acabou. A Gisele, ela não sai nem do quarto sem maquiagem. Ela não sai debaixo do cobertor sem uma basezinha que cubra ali. Mas explica. É o seguinte, é um filtro solar com cor. Quem me segue há muito tempo sabe. Aí eu boto um corretivo, faço lá máscara de cílio, boto um blancho, um batom. Que a gente vai sair na foto. Uma pena. Vocês estão entendendo, né? Eu e você, a gente está aqui numa conexão. Vocês estão entendendo o que eu estou falando. Mas é rápido. Eu acordo, me olho no esferro e falo, legal, boto uma roupa, desço, bom dia. Não, você é menino. E fica, é, beleza. Entendeu? Eu já sou uma senhora. Sou uma senhora. Olha, cara de pau, fala senhora. Mas continua contando das histórias do Canadá. E aí a mais legal de todas. A gente estava com o Festival de Montreal, o Segredo de Davi, lá concorrendo no Festival de Montreal. E tinha o dia que ia ser a premiere do festival. A grande premiação, a grande noite. E só um adendo. Era o nosso último dia em Montreal antes de ir para Toronto. Era o nosso último dia. A gente queria fazer turismo, a gente queria ver. E a gente começou a dar rolê pela cidade, foi tomar sorvete, foi na Roda Gigante. Rodamos aquele Canadá inteiro aquele dia. A gente rodou Montreal inteira para conhecer a cidade antes de ir. E aí a gente sabia que, tipo, sete horas era a hora da coisa. Só que a gente estava, não deu tempo de passar no hotel. E nesse dia eu estava maquiada? Não. Nesse único dia ela não estava maquiada. Eu estava com um macacão amarrado na cintura, com o cabelo preso, mochila nas costas. E todo mundo, assim, nem aí. Quando a gente chega no teatro, onde vai ser a premiação, assim, a rua fechada, um monte de gente. Tapete vermelho. Tapete vermelho. Gente assim, pânico. E só um monte de japonês. Eles vão dominar o mundo. Não, eles já dominam. Um monte de japonês vestido como se fosse para o Oscar, assim. Como se fosse o melhor filme. Smoking. As mulheres tudo com vestido longo, enorme. E olhando para a gente, assim, né? Cabelo, maquiagem. Sabe um trabalho que acordou 8 da manhã para fazer aquele cabelo? A gente chegou de mochila. Cabelo tudo cagaçoado, tomando sorvete. O Diego, o diretor estava de bermuda. O diretor de bermuda. E meia comprida, e óculos, e mochila, tipo assim. Eu estava ali, dando uma caminhada na montanha, quando eu vi que tinha uma... E era que... Então, assim, a gente ficou em choque. Em choque. E tinha uma coisa, a gente tinha que sentar meio na frente, né? Porque a gente estava concorrendo. E aí, para entrar no teatro, eu lembro que foi muito quanto de trajetora. Eu fiquei assim, andava de cabeça a barra. Você imagina para a Gisele, que grava o canal do YouTube dela, assim. Você imagina, numa premiere do filme, como é que ela não estava se sentindo de estar sem maquiagem de mochila. Cataratas da Niera. E fora, tu pode estar rindo. Já fica doendo? Eu estou rindo já da ida. A gente com sono. Primeiro aquela mulher que não queria vender o ticket. E o cara que não falava de falar no ônibus. É porque isso, assim, quando você viaja, o que acontece? Você vive uma série de histórias. Você começa a se divertir com as coisas que estão acontecendo. Porque não tem nada que é parte do seu universo. Então, você começa a se deparar com um monte de coisa. Aí a gente foi, eu e ela. Porque ninguém queria fazer turismo. Ninguém queria ir. Fui eu e ela para Cataratas do Niágara. A primeira mulher que nos atende para cadastrar é uma peruana deste tamanho. Deste tamanho. Que não estava entendendo nada. Ela não estava afim de estar. Ela não estava feliz. Já foi difícil aí. Entramos no ônibus. E eu querendo dormir. Era uma hora até o lugar. A gente só queria aquele cantinho ali quietinho. Em silêncio. E o cara, o guia, não parava de falar. No microfone. Não é que ele fala lá longe. Ele estava no microfone de alto-falante no ônibus. Ele falando, aqui do lado, você pode ver a montanha, barará, que é o Canadá. E uma população de 36 milhões de pessoas. E o Canadá é a terra de Justin Bieber e Shawn Mendes e Ryan Goss. E eu olhando para o Zé, ele falava, gente, eu quero descer aqui. A gente grita. Eu vou descer aqui, ó. A gente surta, desmaia. E teve um momento que parou, porque ia ter uma coisa de degustação de vinho. Sabe o que o cara falou? E nesse momento, a gente dormiu. E aí teve um momento que o cara parou, a gente dormiu. Tipo, todo mundo desceu do ônibus. A gente achou que não tinha brasileiro. E a gente, eu e o João falando absurdos. Nossa. Absurdos, brincando, tudo. E aí descemos e assim, né? Vamos seguir o líder. E era uma cidadezinha que você ia andando. E a gente começou a perder as pessoas que estavam no ônibus com a gente. Não tinha guia. E quando a gente voltou, as pessoas que estavam na nossa frente. O tempo todo. Na nossa frente. Na viagem inteira. E a gente ia ali falando absurdos. Ela falou alguma coisa, né? Falou em português. Você tá com sede, mãe? Falou. Você tá com sede, mãe? Você tá com sede, mãe? Tipo assim, entenderam tudo. E a gente falou. Absurdo. Qualquer coisa. Absurdo. Não é proibido. Não é permitir nosso canal. Agora não é hora de falar sobre isso. É, então depois desse constrangimento com as brasileiras, eu acho que a gente pode encerrar o vídeo. Disney, né? Nossa, mas não era. Não, Disney não pode falar português. Quer dizer, não pode falar absurdos porque é só... Disney só tem brasileiro. Só tem brasileiro. Mas assim, quando você tá no Canadá e realmente a gente não cruzou quase com brasileiro, né? Acho que foi assim. Não, tinha pouquíssimos. É muito pouco. A gente fala, ai, tô no botão. Não, não vai ter. Ali não vai ter. Tem. Tem, vai ter. Tem. Então cuidado, gente, com o que vocês falam, tá bom? Tem sempre brasileiro. Tem sempre. Eles ficam te vigiando. Eles estão em todos. Então eu queria terminar esse vídeo. Você que tava sentado na nossa frente, desculpa. Desculpa. A gente não tava... Sabia. É, perdão mesmo. Enfim, eu tô um pouco... Não foi por mal. Não, não foi. Assim, queria agradecer você que tava na frente do ônibus por ter ficado aqui com a gente até o final. Mandar um beijo. Que já aguentou a gente ir lá no ônibus, aguentou a gente... Porque a gente é legal, tá? A gente é legal. A gente é legal. A gente é legal. E você que está no canal, que ainda não se inscreveu, que não deixou seu joinha, que não deixou seu comentário, por favor, deixa tudo aqui. Se inscreve, toque o sino, deixe seu comentário, deixe seu joinha. E muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente.